Aberta ontem em Vazia Grande mais uma etapa regional dos Jogos Escolares da Juventude e o Vila foi lá conferir. Nessa quinta-feira aconteceu a abertura dos Jogos Escolares da Juventude 2019. Na solenidade de abertura estava presente a prefeita de Vazia Grande, Lucimar Campos, o secretário de Educação de Vazia Grande, Silvio Fidelis e o secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, Alain Kardec. Nós estamos aqui agraciando o município de Vazia Grande que conseguiu entregar essa obra maravilhosa trazendo a última etapa dos Jogos Escolares da Juventude, fase estadual. Estão aqui mais de 1.800 atletas, o estado todo veio para Vazia Grande e nós estamos encerrando hoje essa etapa. Inaugura hoje, até o final da semana, a gente termina os Jogos Escolares e estamos preparando para a fase nacional. Os campeões aqui vão para Blumenau representar Mato Grosso na fase nacional. Os Jogos, que se estendem pelos próximos dias, tem a presença de atletas de 32 municípios do estado. Entre os participantes estão os nadadores de Nova Mutum, Gabriel e Cauã, que treinaram cinco vezes por semana para participar do evento. A gente teve um grande esforço na hora dos treinamentos e estamos com grandes expectativas para ser classificados para os Jogos Brasileiros. Para mim, com chegar na hora nacional é bem difícil. Eu acho que um prato eu consigo pegar, um ouro é bem difícil. E apesar do preparo, o nervosismo para os Jogos ainda é grande. Me sinto meio nervoso porque a gente treina bastante, mas mesmo assim ainda tem muito atleta bom. Mesmo a gente tendo todo um preparo físico, treinando seis vezes na semana, duas horas por dia, fazendo academia, preparo físico fora da piscina, do meia hora, ainda é difícil. Os representantes de vôlei de praia de colíder já são veteranos na competição e já vem colecionando seis medalhas ao longo dos anos. A intenção é medalha, a intenção é participar, mas o mais importante é trazer atletas para praticar o esporte. E o esporte é de fundamental importância na vida de todos, além da saúde, e nos proporciona também muitos momentos de alegria. Como que foi a participação de vocês nas edições anteriores? Pois é, de 2010 para cá, o Colégio Visão de Colíder foi quatro vezes campeão estadual de modalidade de vôleibol feminino de quadra e duas vezes no vôlei de praia, campeão estadual. Então nós fomos já para seis brasileiros de 2010 para cá. O Colégio Visão de Colégio O Colégio Visão de Colégio